Este podcast é uma realização O Historiante Olá, ouvintes e bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante Seu podcast sobre as ciências humanas no programa do início da semana, a Minipédia Nessa Minipédia a gente vai bater um papo sobre o Capitão América e as histórias em quadrinho Dando uma analisada sobre as conjunturas históricas e ideológicas também do próprio personagem Minipédia de hoje foi gravada numa live que nós fizemos lá no nosso canal no YouTube E ficou tão boa e tão interessante que a gente achou legal que fosse trazida aqui para o podcast E antes de a gente entrar no conteúdo, vamos para os nossos recadinhos Se você curte o Historiante e segue há um bom tempo, pense aí em ser um apoiador Lá no apoia.se barra historiante, a partir de 4 reais mensais Você nos ajuda a manter o projeto e recebe recompensas, benefícios Conteúdo exclusivo, podcasts, aulas, minicursos exclusivos e o nosso sorteio mensal de livros E você ainda pode participar dos nossos programas, seja sugerindo pautas Seja participando diretamente, mandando áudios, participando ao vivo, enfim Seja um apoiador e desfrute desses benefícios no apoia.se barra historiante E você também pode conhecer a família historiante de podcasts no seu agregador preferido Onde você estiver escutando a gente agora, dá uma pesquisada aí em O Historiante E descubra os nossos outros podcasts Nós temos o Correspondente de Guerras A voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo em formato de storytelling Capitaneado pelo Kleber Roberto Nós temos o podcast Arretadas Com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais Quem produz esse podcast são as historiantes Lídia Verônica, Jayane Rodrigues e Bia Siqueira Um podcast de mulheres, feito por mulheres E o podcast Era Uma Vez na História Uma contação de histórias para o público infantil juvenil Roteirizado pelo professor Kleber Roberto e narrado por Daisy Sandy Bom, agora vocês vão ficar com o nosso bate-papo Nós falamos sobre Capitão América Sobre a construção do personagem Sobre a ideologia norte-americana Sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial Da Guerra Fria Nós falamos muito sobre a ideologia imperialista norte-americana E como isso moldou Ou ajudou a moldar o personagem Capitão América Recebemos para esse bate-papo Rodrigo Pedroso Que é professor de História e é doutorando na USP Ele já pesquisa histórias em quadrinhos E o Capitão América foi tema da pesquisa dele de mestrado Ele agora está no doutorado E ele vai falar um pouquinho também sobre a pesquisa dele Então vamos para a pauta Fique agora com esse bate-papo Que foi muito bom, muito enriquecedor Bom, estamos ao vivo, historiantes Mais uma vez aqui na segunda-feira Nas nossas lives Nas nossas religiosas lives Toda segunda-feira Para trocar uma ideia com vocês Sobre as ciências humanas E hoje especificamente o foco É a história e as HQs Eu sou o professor Pablo Magalhães Você já me conhece Aqui do meu lado está o senhor Cléber Roberto E hoje especificamente o foco Pela primeira vez aqui no Historiante Nós temos a honra de receber O senhor Rodrigo Pedroso Oi, Rodrigo Oi, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite Rodrigo, para quem não te conhece Se apresente rapidamente aí Quem é o senhor nesse Brasil, meu Deus? Eu sou professor de História Tenho mestrado em História Social Pela Universidade de São Paulo E atualmente estou fazendo doutorado Na Universidade de São Paulo também Pesquisando histórias em quadrinhos Basicamente é isso Seja muito bem-vindo Vai ser um prazer enorme Bater um papo aqui com você Falando hoje sobre um assunto Interessante, importante Um dos personagens, talvez Ou personagem mais famoso Ladeado aí Eu sei que cada um tem suas preferências Mas ladeado aí com outros personagens Ele é um dos mais relevantes Das histórias em quadrinhos Que é o Capitão América E a gente tem o Capitão América Numa representação Enfim, principal, simbólica Do imperialismo norte-americano E de como essa representação norte-americana Vence os inimigos da liberdade Enfim, de tudo aquilo que os norte-americanos representam Mas vamos conversar inicialmente logo Com o senhor Rodrigo Para que ele possa dar aí um panorama E gerar sobre o Capitão América E sobre também suas próprias pesquisas Sobre esse personagem Bom, eu pesquisei o Capitão América Durante o mestrado Então atualmente eu não trabalho mais com o personagem Mas é um personagem bem interessante Além de representar esse imperialismo Dos Estados Unidos que você falou Ele também é um personagem Assim que eu acho que ele serve Para suprir algumas demandas identitárias Dos Estados Unidos O personagem surge em momentos Que ele atua como um símbolo Que reforça determinadas identidades Quando ele surgiu no período da Segunda Guerra Mundial Ele estava lá para reforçar A identidade americana, o nacionalismo Contra o fascismo Então ele procurava representar Os autores dele representavam o Capitão Como um personagem forte E capaz de combater a ameaça nazi-fascista Usando os valores da sociedade norte-americana É interessante notar que o personagem Ele vai mudando ao longo do tempo E de acordo com os roteiristas E desenhistas que trabalham com o personagem Ele não é sempre o mesmo personagem Desde quando ele foi criado Ele foi passando por diversas mudanças E ao longo do tempo Ele foi adquirindo características mais idealistas Se a gente pegar o Capitão América Da Segunda Guerra Mundial A primeira versão do personagem A gente pode perceber que ele é um personagem Que ele é mais impulsivo Ele age Por exemplo Ele não hesita em matar os inimigos Ele usa armas Então é um personagem voltado Para o mundo da guerra E ele luta de acordo com o que a guerra demanda para ele Aí com o tempo Ele vai perdendo todas as características E eles vão limpando um pouco o personagem Então ele acaba tendo um código de honra Ele não usa mais armas A única arma que ele usa é o escudo dele Que é uma arma ao mesmo tempo de ataque e defesa E ele vai adotando posturas diferentes ao longo do tempo Evidentemente que cada um que escreve o personagem Usa essa imagem do personagem De um outro jeito Além disso O Capitão América Ele é um símbolo que está perdurando Por causa dos filmes atualmente Ele ganhou um reforço No imaginário coletivo Não só dos Estados Unidos Mas assim como do Brasil De quem consome o personagem Mas em essência O Capitão América é um personagem criado Para os Estados Unidos Para falar sobre os Estados Unidos Então ele é uma fonte riquíssima Para entender representações Do que é ser um norte-americano Ou melhor, estadunidense Em determinados períodos Então o foco da minha pesquisa de mestrado Foram algumas edições do Capitão América Que saíram pós-atentados de 11 de setembro Em 2002 Foram publicadas seis edições Que narram histórias do Capitão América Logo depois do atentado Que ele vai lutar contra um grupo de terroristas E aí eu pesquisei Como é que ele foi representado Nesse período tão impactante Para a sociedade norte-americana E eu constatei Que o personagem Ele tem todo esse Peso simbólico Esse discurso simbólico De símbolo da liberdade Do liberalismo norte-americano Mas que Diferente de outras narrativas Que tinham na época do 11 de setembro Ele não estava procurando uma vingança Essas histórias de quadrinhos do Capitão América Apresentam um personagem mais reflexivo Ele está tentando entender Por que os Estados Unidos foram atacados Qual que é a relação do terrorismo Por que os terroristas odeiam os Estados Unidos Uma coisa que ele se pergunta Ao longo das histórias de quadrinhos É por que eles odeiam a gente Então é uma HQ Que ao mesmo tempo Expõe a tragédia Ela também faz uma reflexão Sobre por que aconteceu aquilo E acaba sugerindo Que aquilo lá é fonte Do imperialismo norte-americano Então ao mesmo tempo Que ele ressalta o patriotismo Ele também critica Certas posturas dos Estados Unidos Somente a postura bélica E imperialista dos Estados Unidos Ao longo das décadas Que resultou no 11 de setembro De acordo com os autores daquela HQ Rodrigo Quando Já estava acompanhando Já os Quadrinhos Do Capitão América Uma coisa que eu vim reparar Logo no início Ali É que essas modificações Que vem ocorrendo nele No próprio personagem Já tem ali no seu início Na própria Digamos Meses De sua criação Porque Quando ele é criado Ele é criado Pouco antes Do ataque Japonês Contra o Pearl Harbor E o foco dele Do Capitão América Era Digamos Apenas Destruir O nazismo Destruir Hitler Quando ocorre Esse ataque Japonês Já muda o foco Ele também Além do Digamos Cenário Europeu Ele tem também Esse cenário No Pacífico E tem também Que dá pra perceber É que Quando Tem aqueles Começam a Alemanha Desenvolver novas armas Como por exemplo Os mísseis Voadores Tem um HQ Se não me engano Que ele vai lá também Pra destruir Essas bombas No caso Se não me engano A V5 Que vai atacar Nova York E aí ele vai Pra Alemanha Pra destruir Essa arma Antes que a Alemanha Nazista Ataque os Estados Unidos Dá pra perceber Dentro assim Deste período Inicial Que os próprios Roteiristas Desenhistas Os autores De Capitão América Eles começam Logo ali no início A adaptar O personagem As condições Dos Estados Unidos Dentro do Desenrolar da guerra Sim, exatamente isso Conforme a guerra Ela vai se desenrolando Eles vão Fazendo modificações Do personagem Adequando com o cenário Que o que está se desenvolvendo Eu li um artigo Que ele fala Sobre a representação Dos nazistas Nas histórias Em quadrinhos Do Capitão América Dessa época Então São personagens Extremamente caricatos Os nazistas Aparecem Tipo A maioria dos nazistas Que aparecem São caras Gordos Eles usam Monóculos E também São muito burros Uma característica Que é apresentada Dos nazistas É que eles são burros E eles são Assim Eles são derrotados Facilmente Os japoneses Quando aparecem Eles também aparecem De forma caricata Normalmente com dentes Muito grandes Pele bem amarela Alguns chegam até A ter garras Dente pontudo Então Eles vão desenhando Os inimigos Do Capitão América Assim Que a gente pode falar De forma monstruosa E o inimigo Vai mudando Uma característica Do Capitão América É essa O inimigo dele Vai mudando O grande inimigo Do Capitão América O Caveira Vermelha Que a princípio Era um nazista Ao longo do tempo Ele foi mudando Também O Caveira Vermelha Ele já chegou A ser comunista Em algumas edições Do Capitão América Mas ele continua Sendo Assim Em essência Uma representação Do nazismo Ou o que a gente pode Chamar de neonazismo Relacionado com aquela Instituição Aquele grupo secreto Terrorista A Hidra Dos quadrinhos Então Sempre tem essa mudança E essa adaptação Do personagem Ao contexto imediato Do que está acontecendo O Capitão América É um personagem Que responde Rapidamente As mudanças Que estão acontecendo Na sociedade E isso acontece Frequentemente Com o personagem Às vezes ele é substituído Por exemplo Ele já foi substituído Umas cinco vezes Por outros personagens Durante esse período Quando é necessário Eles colocam Outro personagem No lugar do Steve Rogers Para ser o Capitão América Eles fazem o Capitão América Um pouco mais violento Um pouco mais Reacionário Ou conservador Que é uma palavra melhor Para explicar Como é o personagem Entre outras coisas Para tentar refletir Algumas demandas E tentar atrair o público A gente não pode esquecer Que uma história em quadrinhos Ela é feita para vender E quanto mais você conseguir Vender melhor Então eles adaptam O personagem Para que ele venda Quando eles acham Que o personagem Não está vendendo Eles promovem Alguma mudança Alguma coisa fantástica Tipo Ah, o Capitão América morreu Agora tem um outro Capitão América Para alavancar as vendas Aí eles trazem O Capitão América da morte E assim por diante Isso é uma coisa Muito recorrente Nesse mundo De histórias em quadrinhos Para vender E ganhar dinheiro Que é o foco delas Sem dúvida Sem dúvida Inclusive Pelo fato Das histórias em quadrinhos Fazerem parte Da cultura de consumo Da cultura de massa Então esse consumo massivo Ele é necessário A partir do momento Em que essas histórias Elas são construídas Com apelo vendável Com apelo De atingir O maior número De pessoas possível Sem identificar Necessariamente Segmentações Hoje talvez A gente possa falar Muito sobre essa questão Das segmentações Porque a gente já tem Hoje uma segmentação Dos consumidores De quadrinhos Coisa diferente Por exemplo Dos anos 30 Quando a gente chega Nessa fase Dos quadrinhos Que é a fase Dos super-heróis A gente tem que entender Que a gente passa Por um processo Quem está assistindo a gente Possivelmente Pode não saber disso Mas até a gente chegar Nessas histórias em quadrinhos Dos anos 30 Dos super-heróis A gente vai ter Toda uma história anterior Ligada A tirinhas em jornais Mais associadas Ao cómics mesmo A comédia E daí vem o cómics O nome em inglês Para as histórias em quadrinhos A gente vai passar Por uma fase Onde a gente tem aventuras Só que essas aventuras Não são de grandes heróis Super-poderosos São heróis comuns Vamos dizer assim Heróis que tem Uma grande habilidade moral Uma grande habilidade Enfim, física Mas não são super ainda Só na década de 30 E já nesse contexto Da grande depressão Da quebra da bolsa de 29 Dos anos 30 Terem sido anos tão difíceis Uma década muito difícil Para os norte-americanos Para o mundo inteiro Na verdade Mas os norte-americanos Especificamente Que é onde essa arte Vai ser desenvolvida Vai haver essa construção Dessa necessidade De elementos Que encarnassem Vamos dizer assim Valores Ou poderes Extraordinários O que eu quero falar Para você, Rodrigo É até que ponto Essa representação Por exemplo Do Capitão América É uma tentativa Dos norte-americanos De criar um elemento De esperança Contra o inimigo Que na época Era o inimigo Da Alemanha nazista Eu acho que Faz todo sentido Ele realmente É um Ele tem esse elemento De esperança É uma coisa Muito assim Característica Do personagem O Capitão América Além de representar Os Estados Unidos Ele representa A esperança Os Estados Unidos É o melhor Ele representa Uma esperança De algo melhor Ele é o cara Que está lutando Para um Estados Unidos Melhor Ele está lá O próprio personagem A própria origem Do personagem Ele era um cara Que queria muito Entrar na guerra Ele queria lutar Na Segunda Guerra Mundial Só que ele não tinha Porte físico Para isso Então ele se sujeita A uma experiência Que injeta um super soro Nele E aí ele vira O Capitão América E parte para lutar Na guerra Então ele consegue Realizar o sonho dele O Steve Rogers Ele é o cara Ele é um exemplo Do que o historiador Gary Gaston Fala De Soldado cidadão Que é aquele cidadão Que ele está disposto A fazer de tudo Se sacrificar Para ajudar O seu país Na guerra Defender o seu país Contra diversas Ameaças Então o Capitão América Ele encara Esse personagem Ele é uma representação De um soldado cidadão Que ele está disposto A tudo Para salvar o seu país Então ele tem esperança E ele acredita Que ele tem o poder De mudar as coisas Ele sozinho Tem muito individualismo Na figura Do personagem Porque sozinho Ele consegue resolver Os problemas A gente vê muito isso Nos filmes Atuais O Capitão América Dos filmes Ele é um personagem Que ele é muito idealista E ele tem Certos valores morais Que não necessariamente São de acordo Com o governo Dos Estados Unidos É interessante falar isso O Capitão América Ele é um símbolo patriota Mas ele não é um representante Do governo Dos Estados Unidos Muitas vezes O Capitão América Ele vai contra As ideias Do governo Quando ele acha Que o governo Está agindo De forma tirânica Ou Que não está De acordo Com os mais altos Ideais Do liberalismo norte-americano Da democracia norte-americana Ele se mostra Revoltado Contra o governo E ele procura Agir De forma individual Para tentar mudar As coisas Então tem muito De um individualismo Um discurso individualista No personagem Que mostra Que o indivíduo Ele tem a capacidade Se ele se esforçar Bastante Para conseguir Mudar a situação Então o Capitão América Ele representa também De acordo com as minhas análises O ideal do sonho americano Que é tipo Por mais pobre Por mais Subjugado Que você esteja Se você se esforçar Muito Na sociedade americana Você vai conseguir Vencer na vida Vai prosperar Materialmente Espiritualmente Ou qualquer tipo De superação Não ouviu Discurso meritocrático Sim, também É um discurso meritocrático Mas é uma coisa Muito da sociedade Norte-americana Esse sonho americano É um discurso Meritocrático Muito enraizado Na sociedade norte-americana E todos os personagens Se você for procurar Principalmente esses Mais patriotas Você vai encontrar isso É sempre alguém Que superou alguma coisa Você pega o Homem-Aranha Ele era um adolescente Lá Ele fez Ele não agiu Para ajudar o tio dele lá O tio dele morreu E aí ele carrega Essa culpa E ele tenta superar aquilo Tentando ajudar as pessoas Isso está muito Nos super-heróis Eles tentam Ajudar as pessoas A superar Os problemas dela E o super-herói Ele tem um fardo Como ele é uma pessoa especial Ele meio que é obrigado A ajudar as outras pessoas Mas isso aí Depende muito De cada personagem E foi mudando Ao longo do desenvolvimento Dos quadrinhos Nos Estados Unidos Um desses detalhes Que eu acho Que tem influência Sobre o personagem A própria criação Do Capitão América Foi aquele período Americano Do final da década De 1920 Início da década De 1930 Que os Estados Unidos Assim como todo mundo Estavam sofrendo Com uma grande depressão E devido a essa grande depressão Há aquela política maior De isolacionismo americano Há uma política maior De um certo patriotismo A mais E tudo isso Carregado logicamente Em meio a uma população Que estava sofrendo Devido ao colapso Econômico No colapso Praticamente social Já que toda estrutura Tinha se fragilizado Com uma grande depressão E aí Rodrigo O que eu pergunto Para você Isso aí é realmente Sentei essa dúvida Quando eu estava pesquisando Para essa live É se Essa grande depressão Que ocorreu nos Estados Unidos Em todo o mundo No final da década De 1920 De 1929 Para 1930 Será que isso Tem alguma influência Sobre a criação Do próprio personagem Capitão América? Eu acredito que tenha Porque os criadores Eles sofreram Com a grande depressão Toda a grande parte Dos criadores De quadrinhos Naquela época Eles sofreram bastante Com a grande depressão Tem uma história Em quadrinho Do Will Eisner Chamada O Sonhador E trata desse período O Will Eisner É meio que É uma história Meio autobiográfica O próprio Will Eisner Ele conta Das suas experiências Com outros produtores De quadrinhos Nesse período Da depressão Como eles se esforçavam Para produzir Uma história Em quadrinho E vender Essa história Em quadrinho Para poder Sobreviver Eles ganhavam Muito pouco E a grande parte Desses produtores De quadrinhos Autores de quadrinhos Do começo Dos super-heróis Eles são de origem Judaica Então Tem um livro Que chama Os Homens da Manhã Que fala sobre Esse começo De como que Esses autores judeus Eles produziam Quadrinhos Como uma forma De escapismo Eles eram Um jeito de tentar Ganhar a vida Mas também Era um escapismo Eles estavam Em condições sociais Muito ruins A maioria deles Eram adolescentes Chegando na vida adulta E eles estavam Procurando um jeito De sobreviver E os super-heróis Que eles faziam Tipo o Superman E posteriormente Capitão América Eles eram um escapismo Uma forma Desses autores Escaparem Da realidade deles Enquanto eles estavam Lá fazendo o trabalho Deles Eles estavam pensando Em um mundo diferente Em alguém que Pudesse ajudá-los Resolver os problemas Alguém que tivesse Poder de fato Para resolver Aquela situação Acredito que Todos os super-heróis Eles têm No fundo Essa origem Da grande depressão E representam Esse período de crise Porque os autores Viviam O super-herói Ele pode não estar No período de crise O super-herói Ele pode estar Superando aquele momento Mas é um reflexo Do autor O autor Ele quer que aquilo supere Ele também quer vender Uma mensagem De esperança Para quem está lendo Para quem está Consumindo Aquelas histórias Em quadrinhos Naquele período Tão ruim Da história deles Economicamente falando É Também tem essa questão Dessa construção Cultural Histórica Na verdade A gente sabe A quebra da bolsa E a situação econômica Ela avassalou o mundo inteiro E as pessoas Elas são Filhas de seu tempo Elas são fruto Desse tempo E as suas produções Elas não refletem muito Aquilo que é construído Nesse período Mas também Dá para identificar Nessa construção Dos super-heróis Principalmente a galera Pós década de 30 Superman Capitão América Esses heróis Com grandes poderes A gente pode identificar Também uma referência Ou uma influência De um pensamento Mitológico Na contemporaneidade Ou referências A esses heróis Mitológicos Nessa construção Desses heróis Especificamente Também O Capitão América Ah sim Há diversas referências Algumas são evidentes Tipo você pega A Mulher Maravilha Que é uma personagem Nesse período Que ela tem referências Mitológicas claras Ela é uma amazona Ela tem os poderes dela Oriundo de divindades Greco-romanas E coisas desse tipo Outros personagens Não Mas é possível Você associar O super-herói Com certeza Alguns autores Discutem Que os super-heróis Eles são representações De mitos antigos Que ainda permanecem Na sociedade São ecos Desse passado Mitológico Que ainda estão por aqui Eles seriam Semideuses Entre nós Eles seriam Pessoas especiais E essa relação Com a mitologia Ela de fato Existe Algo presente Nos personagens E alguns Alguns são mais Ligados a isso Outros Por exemplo Tem o personagem Thor Que ele representa Um deus Da mitologia Nórdica Na Marvel Também tem o Hércules Que é um Semideus E por aí vai Se a gente ficar procurando Tem muitas referências Eu acho que sim Eu acho que faz sentido Pensar os super-heróis Como um mito Assim Como um mito De semideuses Que ainda está Permanente E foi reconfigurado Aqui na nossa sociedade Contemporânea Para Dar vazão A outros tipos De ideia Tipo Nacionalismo Patriotismo Entre outras coisas Que os quadrinhos Os super-heróis Podem ser utilizados E eu tinha outra coisa Também para perguntar Nessa mesma esteira E bom que você falou Sobre nacionalismo A gente sabe Que você acabou de falar Que existe essa construção Dos inimigos Do Capitão América Que são caricaturados Eles são aqueles Aqueles caras Mais gordos Mais fracos Mais estranhos Mas eu queria focar Nessa questão Do Caveira Vermelha Até que ponto Essas transformações Que o próprio Caveira Vermelha Passou Foram transformações Na ideologia Norte-americana Sobre seus inimigos Porque a gente sabe Que a gente vai ter aí Um processo De construção Do Caveira Vermelha Enquanto Representação Do Do nazista O nazista Sendo inimigo Principal Só que a gente vai Passar por essas Transformações O Caveira vai passar Por essas transformações Chegando até Enfim A ser comunista Então até que ponto Isso também reflete A ideologia norte-americana Sobre esses inimigos Da nação Inimigos da liberdade Como os norte-americanos Acabam se colocando Porque eles Os norte-americanos São os caras da Pax Quem fala muito Sobre isso é a Cleber Existia a Pax Britânica E agora nós temos Tínhamos Não sei se agora Nessa conjuntura Política internacional A gente vai ter isso ainda Nós tínhamos a Pax Norte-americana Os norte-americanos Atuando ali Como Meio que os senhorios Do planeta Terra Então Até que ponto Existem essas Inferências Você está rindo Rodrigo? Diz lá É que a pergunta Que você fez É difícil Eu acredito Que sim Que a mudança No inimigo Mostra uma mudança De pensamento Na sociedade Norte-americana Mas isso Eu acredito Que isso varia mais De acordo Com o roteirista Com Com quem está Produzindo E o período histórico Por exemplo O Caveira Vermelha Ele acaba Se tornando Mesmo que Assim Datado Ele ainda Ele é uma representação Do nazismo Mas não Do nazismo De fato É interessante Notar que Nas histórias Em quadrinhos O nazismo Ele não é representado Pelo menos No período da guerra No período da segunda guerra mundial Ele não era Representado De forma Real Grandes Coisas que faziam Parte do nazismo Não eram mencionadas Nos quadrinhos Tipo O racismo O antissemitismo Essas coisas Não Os nazistas Eles eram mais Representados Como monstros Os caras Que queriam dominar O mundo Destruir tudo A motivação Dos nazistas Ela não era Muito clara Com o tempo Somente Depois da guerra Os nazistas Eles começam a aparecer Nas histórias Em quadrinhos De uma forma Mais realista E menos caricata E isso vai mudando Grande parte Dos vilões Das histórias Em quadrinhos Eles vão mudando Ao longo do tempo A princípio Eles eram muito caricatos Muito fáceis De serem derrotados E eles vão ganhando Mais profundidade Com o tempo Eles vão se tornando Personagens mais interessantes Do que eram No passado Então o Caveira Vermelha Ele acaba ganhando Uma profundidade maior Que ele não tinha No passado No passado Ele era um cara Nazista Que ele queria Derrotar Os Estados Unidos Ele fazia parte Da empreitada De acabar com Os valores norte-americanos E com o tempo Ele foi mudando Ele foi Aderindo a outras ideias O vilão Ele foi procurando Outras coisas Para se identificar E continuar fazendo O mal O que é considerado Um mal Para os norte-americanos Que eles querem O mal É tudo que atenta Contra a sociedade deles E o que é considerado Um mal Para eles Vai mudando Ao longo do tempo Na segunda guerra Eram os nazistas Após a segunda guerra Que é o período Da guerra fria São os comunistas Mas o Stanique Nos anos 60 Ele descongela O Capitão América E traz o Capitão América De volta Para as histórias Em quadrinhos Ele percebeu Que ficar batendo Na terra do comunismo Contra o comunismo Era uma coisa Que não vendia Muita história Em quadrinhos Então ele começou A mudar as histórias Em quadrinhos E a introduzir Elementos Que dialogavam Com as mudanças sociais Dos anos 60 Então tem muita coisa De referência A contracultura Norte-americana Movimento negro Entre outras coisas Então vai mudando A necessidade Que tem para vender Quadrinhos Eles vão introduzindo Coisas Ah, ele vê Que não está vendendo Bem o quadrinho Eles mudam E colocam uma coisa É interessante Que a maioria Dessas histórias Em quadrinhos Elas tinham cartas Os leitores Mandavam cartas Os espaços Para se comunicar Eu estava lendo Algumas recentemente Principalmente dos anos 60 E tinha autor Leitores Que estavam reclamando Que o Capitão América Ficava perdendo muito tempo Lutando contra a comunista Que ele devia se preocupar Com as condições sociais Dos Estados Unidos Da época Então atendendo Aos leitores Eles mudaram O Capitão América Ele começa a se preocupar Com o movimento negro Ele começa a se preocupar Com as coisas Que estão acontecendo De fato no país Ele vira um personagem Mais interno Ele para de sair Dos Estados Unidos Para ir lutar Em outros lugares E começa a lutar Contra ameaças internas Tem uma série De histórias em quadrinhos Do Capitão América Que chama O Império Secreto Eu acho que é esse o nome Agora estou meio em dúvida Que é uma história Que o Capitão América Ele descobre Uma conspiração Dentro do próprio governo Dos Estados Unidos Para minar A sociedade norte-americana E no final Da história Fica meio que sugerido Que quem está por trás Dessa associação secreta É o próprio presidente Dos Estados Unidos Ele que está Tramando Para destruir Os mais elevados Valores norte-americanos Então Tem todo esse papel De quem é o inimigo Às vezes O inimigo do Capitão América Não é o nazista Com cabeça de caveira vermelha É o próprio presidente É o próprio É o empresário Que quer fazer mal Para a comunidade Tem algumas histórias Do Capitão América Que luta contra empresários Que querem Que estão Despejando gente Do bairro Onde o Capitão América Mora Então Vai mudando muito O personagem Então É interessante pensar Nesses inimigos É uma resposta Bem complexa Porque Não só O nazismo Mas Tem coisas que permanecem E outras que vão mudando Na história do personagem Mas o nazismo É uma coisa que realmente Permanece O caveira vermelha Até hoje Ele é um nazista E tem Neonazistas Envolvidos Nas histórias Então O nazismo É uma ameaça Que sempre está voltando Então Dá para a gente pensar Que A sociedade norte-americana Ainda teme o nazismo O nazismo Não é uma coisa Que foi derrotada Então ele está sempre voltando E Junto ao nazismo Que está sempre sendo Tratado como uma ameaça Há outras coisas Há inimigos internos Há políticos Há empresários Há um Um monte de ameaças Há o terrorismo Que é uma coisa Que se tornou mais evidente Nas histórias dos personagens Também É uma ameaça constante Então as coisas Que os Estados Unidos Têm medo Aparecem Nas histórias Em quadrinhos De forma Mais ou menos Caricata Ou estilizada Assim Mas aparece Então é legal Ir procurando Esses inimigos Os inimigos São a coisa mais legal Por exemplo No 11 de setembro Eu trabalhei Com os personagens Com os inimigos Os terroristas De certa forma Os terroristas Eles não são Representados De forma caricata Você não tem Ninguém parecido Barbudo Conturbante Lembrando Osama Bin Laden Os terroristas Eles são pessoas normais Você não olha na rua E tem um estereótipo De terrorista Aí tem um líder Dos terroristas Que ele não tem nome Ele é um personagem Todo desfigurado E quando o Capitão América Finalmente encontra Esse líder dos terroristas Ele explica Por que ele é daquele jeito E por que ele não tem nome E aí ele explica Para o Capitão América Que ele ficou daquele jeito Que aquele rosto Desfigurado dele É o resultado Da ação imperialista Dos Estados Unidos Os Estados Unidos Fez ele ficar daquele jeito Ele era uma pessoa normal Ele foi A cidade onde ele vivia Foi atacada Por soldados norte-americanos E ele ficou desse jeito Esse personagem É um vilão Mas ele é apresentado Como um monstro Mas a monstruosidade A deformação dele Foi resultado Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos Fez o inimigo deles Os Estados Unidos Ele está sendo A ação imperialista Dos Estados Unidos Gerou aquele grande vilão Então é interessante ver isso Como esses inimigos Vão mudando Cara Os inimigos São a coisa mais legal Que nas histórias em quadrinhos Às vezes é mais legal Que o próprio personagem Porque às vezes O personagem principal O herói Ele é meio Quadradão Meio que ele segue um padrão Os vilões Eles fogem Desse padrão E representam O que a sociedade tem medo Os caras têm medo De nazista Então tem o nazista E eles fazem o nazista O mais feio O mais monstruoso possível Eles têm medo Do japonês Então tem que fazer O japonês De um jeito horrível Eles têm medo Do terrorista Então você tem que pegar O visual do Osama Bin Laden E colocar em todo mundo Pra todo mundo saber Que o terrorista Tem barba comprida E usa turbante Mas não é bem isso Então é isso Eu acho que os inimigos Eles são legais pra isso Pra ver O que a sociedade tem medo Então é algo legal De se fazer Pesquisar isso aí Os vilões das histórias Em quadrinhos São bem interessantes Eu vou contar um spoiler Aqui Mas quem já acompanha O Capitão América Já sabe Que nos quadrinhos Ele morre E é a substituição dele É um spoiler Que a gente gosta Aqui no historiante A gente solta spoiler De série Filme Na verdade Rodrigo A gente fez um podcast Sobre Expresso da Manhã Rapaz Rolou tanto spoiler Que a galera Ficou revoltada Mas não tinha como Falar da série Se não contasse O que foi acontecendo Aqui é Aqui é terra do spoiler Aqui é Aqui não tem lei Mas Depois da morte Do Capitão América Temos a substituição dele Por Book E aqui é um personagem Muito mais Violento Já que Steve Rogers É aquele personagem Mais pacifista Um personagem Que Como você bem disse Antes Ele usa o escudo Porque o escudo Dá aquela sensação Da defesa Ele vai se defender E usa só o escudo Para atacar Ou seja Já tem aquela mudança De sintonia Do início Lá Dos primeiros quadrinhos Do Capitão América Quando ele realmente Era um personagem Que se utilizava De armas Tudo Depois vem esse personagem Que vai utilizar O escudo Como uma forma De defesa Simbolizando Aquele espírito Pacifista Temos a morte dele E a entrada De um personagem Que digamos Reacenda essa fórmula Mais Violenta E isso ocorre Exatamente depois Do atentado Do 11 de setembro Que tem toda aquela Mobilização americana Da guerra ao terror E aí eu Não sei se você Também Conhece Se tem alguma Coisa assim Essa mudança Do Capitão América Para se tornar Um personagem Mais violento Já tem algum Simbolismo Com relação A essa mudança Também política Dos Estados Unidos Ou seja De se tornar Mais agressivo Com as nações Por exemplo Do Oriente Médio Do Oriente Médio Dessa perseguição Aos terroristas E aí o Capitão América Sofre também Essa modificação Para se tornar Um personagem Que se vai Utilizar De violência Ou seja Tem essa característica Política Ou não É apenas Uma mudança Que foi um período Que ocorreu Digamos nos quadrinhos Grandes personagens Morrerem Para tentar Angariar Mais Venda de exemplares Então A parte dele morrer É isso É para Ganhar mais dinheiro Matar um personagem É uma forma De ganhar mais dinheiro Mas Fora A parte De ganhar dinheiro A gente tem que entender Por que o Capitão América Morreu Ele morre Em consequência Da guerra civil Nos quadrinhos Que foi um evento Que dividiu Os super-heróis Da Marvel Os próprios super-heróis Da Marvel Eles começaram A brigar Entre si De um lado Estava o Homem de Ferro Que era a favor De uma lei Do governo Que era para Que todos os super-heróis Seriam obrigados A aderir a um cadastro Eles tinham que revelar A identidade para o governo E o governo Ia ter uma ficha Desses super-heróis E o Capitão América Era contra isso Porque ele via Aquilo lá Como um abuso Da autoridade Do governo Essa história Em quadrinhos Ela foi criada Para discutir O ato patriota Que veio Logo na sequência Do 11 de setembro E eu acho que Nesse caso A morte Do Capitão América Ela tem um valor Meio que simbólico Para mostrar Que o personagem E que alguns ideais Dos Estados Unidos Tipo de liberdade Estavam morrendo Naquele momento Quando morreu O Steve Rogers E ele foi substituído Por um outro Quer dizer que Os Estados Unidos Estavam entrando Num período Mais sombrio De sua história Eu acho que A substituição Do Steve Rogers Pelo Bucky É isso Mostrando Os autores Estão mostrando Que os Estados Unidos Ele entrou Num período Mais sombrio E o Capitão América É um Capitão América Um pouco mais violento Que age De uma forma Mais Assim Truculenta Contra Contra os vilões Então eu acho Que o Bucky É uma versão Sombria Do Capitão América Para representar E dialogar Com o período Que os autores E talvez a própria Marvel Estava vendo Como um período Sombrio Para as tão Defendidas Liberdade Então a morte Do Capitão América Para mim Ela está representando Isso Também é um negócio Para ganhar dinheiro Agora eu queria saber Rodrigo O que é que você achou Da adaptação Do Capitão América Para as telonas Porque aí eu sei Que alguns amigos meus Que acompanham a HQ Com mais Paixão Não gostaram tanto Mas eu queria ouvir Sua opinião Enfim Essa construção Nas telonas Se ela perder Um pouco do brilho Da magia da HQ Ou se manteve Um padrãozinho De representação Então cara Eu devia ter falado Isso logo no começo Capitão América Eu não gosto dele Acho que o personagem Sei lá Eu nunca gostei Do Capitão América Aí eu pesquisei E eu acabei Adquirindo uma certa Afinidade com o personagem Eu acho A representação Do filme Boa cara Eu achei bem legal Eu gostei bastante Do primeiro filme Não porque Nossa É uma grande obra Cinematográfica Mas porque Eu gostei Daquela Principalmente daquela Mudança Que fizeram com o personagem Que ele é meio Tipo um palhaço Que está fantasiado Andando lá No meio Dos soldados De verdade Nas tropas Eu achei muito legal Essa sacada do filme Para mim A melhor coisa Que fizeram no filme Foi isso Colocar o Steve Rogers Lá no Capitão América Como um palhaço Andando no meio Dos soldados Fazendo um showzinho Para entender As tropas Eu achei muito legal Essa sacada do filme Do primeiro filme Do Capitão América Eu achei muito bom Que é uma sensível É uma modificação Bem sensível Em relação aos quadrinhos Porque os quadrinhos Eles não passam Por esse período palhaço Ele já entra Como a máquina de guerra E tal Sim, é Então eu achei mais Achei mais legal Essa parte Eu gostei bastante Dessa sacada De quem fez o filme Nem lembro o nome De diretor Mas eu achei bem legal Já os outros Eu acho bem Mais ou menos E a atuação dele Nos filmes dos Vingadores É bem legal Eu acho que está bem caracterizado Ele representa bem O personagem atual Da versão mais atual Do Capitão América É um personagem Que não faz muita diferença Ele é um cara legal Escoteiro Bonzinho Que segue as regras E bate em todo mundo Eu acho que está bem caracterizado Não está fugindo Do que é A não ser que Sei lá O que o pessoal Critica exatamente Eu acho Bom Eu vou fazer uma pergunta Aqui para o Rodrigo Que é uma pergunta Que eu acho Que vai dar Confusão Ou vai ter gente Que vai concordar E discordar Mas é uma pergunta simples Rodrigo Qual é o personagem Da Marvel Que vai simbolizar Mais assim Digamos O espírito Do capitalismo americano É o Capitão América Por ser o espírito patriota É aquele que vai defender A América Que já tem as cores Da América Em seu próprio traje Ou o homem de ferro Que é o rico Tony Stark É aquele que detém Uma fortuna É fortuna É filantropo Bilionário E é aquele que simboliza Digamos A ostentação Qual desses dois Vai simbolizar O capitalismo americano Eu acho que o capitalismo Em si A ideia do Empreendedorismo Norte-americano Do Faça você mesmo Junte fortuna Tenha sucesso na vida É representado Pelo Tony Stark O homem de ferro Ele é a representação Dessa parte mais Financeira Da prosperidade Norte-americana Já o Capitão América Ele é uma representação De um ideal Eles são Meio que Duas fases Da mesma moeda Um é o ideal Algo mais motivacional O Capitão América Seria um personagem De autoajuda E o Capitão América É aquele personagem Mesmo do dinheiro Tipo do sucesso O cara financeiramente Bem sucedido Que tem Boas relações Com o governo Com todo mundo Eu acho que Do meu ponto de vista É o homem de ferro O Capitão América Ele representa Uma outra coisa Um ideal Que talvez Não tenha muito a ver Com o dinheiro Com o financeiro Ele seja Um negócio Mais espiritual Algo mais elevado Do que o dinheiro Pelo menos É essa impressão Que passa a leitura Mas também varia De momento Para o momento Mas não estou conseguindo Me lembrar De nenhum momento Que o Capitão América Se tornou um cara Desesperado Por dinheiro Não lembro De nenhuma Que eu li Ele encarna mais O espírito Patriótico De luta Pela liberdade Enfim Rodrigo Meu querido Eu sei que você está fazendo Seu doutorado Lá na USP Conta para a gente Um pouquinho Do que você está pesquisando Então vamos lá Eu Assim como Eu disse para vocês Agora há pouco Eu não gosto Do Capitão América Estudar o Capitão América Foi uma coisa legal Por um tempo Aprendi sobre o personagem Aprendi sobre várias coisas Sobre os Estados Unidos E Eu comecei a me interessar Assim Ou melhor Eu percebi Que o personagem Ele tem Uma certa Conotação Utópica O Capitão América Ele tem ideais utópicos Que movem ele Ele seria um símbolo Da utopia Do que pode ter de melhor Para os Estados Unidos Aí eu comecei a pensar Que Como seria o contrário Disso Se existiriam Super-heróis Patrióticos Que são Distópicos Ou que trabalham Com a ideia de distopia Que trabalham com a ideia De um mundo pior O Capitão América Ele busca Um mundo melhor Mas aí eu fiquei pensando Como seria um personagem Patriota Que vive num mundo Ruim Ou Não Ou tá dentro De uma De uma narrativa Que a gente pode considerar Distópica Aí eu comecei a pesquisar E encontrei Três histórias em quadrinhos Que se encaixavam Nessa ideia que eu tive A primeira é essa aqui Que chama American Flag Tá aparecendo direito? Tá American Flag A outra Essa aqui Martial Law Tá aparecendo? Tá sim Ok E por último Eu peguei Essa história em quadrinho Aqui Que é a Martha Washington Tá aparecendo? Sim Beleza Então Esses três personagens Aqui Eles são tipo Versões do Capitão América Só que Eles vivem Em futuros Distópicos Estados Unidos O primeiro quadrinho Lá Do American Flag É bem interessante A história A União Soviética Dos Estados Unidos Eles foram embora Da Terra A Terra Passou por um colapso Nuclear Ambiental E os mais ricos Dos Estados Unidos E da União Soviética Se mudaram Da Terra Os ricos Dos Estados Unidos E o governo Dos Estados Unidos Se mudaram Para Marte Planeta Marte E a elite Do poder Da União Soviética Se mudou Para a Lua E deixaram A Terra Abandonada Aos cuidados De uma Grande corporação Chamada Plex Que era encarregada De consertar Os Estados Unidos E o mundo E aí as histórias Contam As aventuras De um personagem Chamado Hillbem Flag Que ele é Um segurança De um shopping E ele tem Uma ambição De tentar Resolver os problemas E ao longo Das narrativas Ele vai tentando Combater a corporação E fazer alguma Diferença Naquele mundo distópico A outra história Em quadrinho É o Marshall Law Ela fala de um policial Que vive na cidade De São Futuro Que é a cidade De São Francisco Que foi destruída Por um terremoto E ele tem E a função dele É combater super-heróis A cidade é dominada Por super-heróis E ele é um caçador De super-heróis O Marshall Law Ele é um policial Que trabalha Para o governo Para caçar super-heróis Por que caçar super-heróis? É Naquele Na versão distópica Dos Estados Unidos Eles se envolveram Numa guerra lá Chamada de Zona Que é uma guerra Na América Latina Contra o comunismo E nessa guerra O governo norte-americano Ele utilizou De super-soldados Ele pegou soldados E transformou Soldados em super-heróis E depois que acabou a guerra Esses soldados Voltaram Para os Estados Unidos E ficaram causando Problemas sociais Eles se tornaram Um problema Porque o governo Não tinha o que fazer Com aqueles caras Os caras tinham super-poder E começaram a oprimir As pessoas normais Então A função do Marshall Law Que também é um ex-combatente Dessa guerra É combater Esses soldados Que voltaram da guerra Com super-poderes E tentar manter a sociedade Mais ou menos Organizada E a última Que é a Martha Washington Ela é uma personagem Criada pelo Frank Miller E o David Gibbons Ela é uma mulher negra Que também vive Numa versão distópica Dos Estados Unidos Que foi dominada Por um presidente Autoritário Que está no poder Há mais de 20 anos E ao mesmo tempo Os Estados Unidos Ele está passando Por uma outra guerra civil Os Estados Unidos Se dividiu em mais ou menos Uns 20 países Independentes E a função Dessa personagem É reunificar Os Estados Unidos Ela acaba conseguindo isso E ela cria Um grupo Paramilitar Que tenta levar A liberdade E os valores Norte-americanos Para outras partes Do mundo São histórias Enquadrimidas Bem interessantes E com um teor patriótico Bem forte E elas trabalham Com isso Então a minha Pesquisa de doutorado É mais ou menos Essa Assim Em minhas gerais É tentar entender Como A distopia Dialoga com o contexto Dos Estados Unidos Dos anos 80 E 90 As pesquisas estão avançadas Você está chegando Ao final do doutorado Ou ainda vai levar um tempinho Eu estou no fim Cara Meu prazo Acaba agora em outubro Já está A tese já está escrita Eu só estou esperando Ver como é que vai ficar Esse mundo aqui Pós pandemia Para ver como vai ser Esse mundo pandêmico Que infelizmente Nós estamos tendo Que nos virar É Provavelmente eu vou fazer Uma defesa Online Cara Eu estou só esperando Para ver como é que vai ser Show de bola Nós desejamos Sucesso Para você Obrigado Já vi Só pela sua explicação Aqui rapidamente Que foi uma coisa Que você se envolveu Muito E eu gostaria Também A gente está chegando Ao final da nossa live De convidá-la A retornar aqui Com outras pautas Com outras ideias Com outras Enfim Com outras HQs Que a gente possa debater Ah tá HQs sempre tem um monte A gente pode falar De várias coisas Eu também trabalho Com coisas de cinema A gente pode falar Sobre cinema Tem alguns artigos Sobre cinema Educação também A gente pode falar Sobre ensino de história Essas coisas Fazem parte Sinta-se convidado A retornar aqui Eu estou olhando Aqui a minha gata Está meando Aqui ao meu lado O melhor que você tem disso Né? Os gatos Faz parte Bom Então chegamos ao final Dessa live Gente Muito obrigado Rodrigo Mais uma vez Para quem é de podcast Vai acompanhar O programa No seu agregador Preferido Tá? Spotify Deezer Google Podcasts Apple Podcasts Aonde você quiser Você vai nos encontrar lá É E eu acho que Foi uma live Extremamente Enriquecedora Ó O Sávio Rois Acabou de mandar Uma mensagem aqui Viu Rodrigo? Fala do livro Sávio Abraço aí Sávio O livro de Rodrigo Está na Amazon Sávio Lembrando Rodrigo De falar do livro dele Fala Rodrigo Do seu livro Ah então A minha dissertação Ela foi publicada em livro Que é esse aqui Vestindo ainda mais A bandeira dos Estados Unidos Como o Sávio falou Tem na Amazon E tem no site da editora Paco Editorial É só procurar na internet Que tem lá Para quem estiver interessado Em comprar Dar um apoio aí Eu agradeço Quase esquecendo hein Rodrigo Vai a dica de leitura Viu gente Vamos aproveitar esse período Para ler É isso aí E aí esse livro Ele está no meio Só assim Impresso Ou tem também Ele também Em Kindle Ebook Tem Tem tudo Tem ebook Tem impresso Tem a minha dissertação Que está Praticamente igual ao livro Quem quiser pegar de graça Tem no site da USP Lá é só procurar Tem várias formas Eu quero mais é que leiam E divulguem o livro O trabalho Pois é Rodrigo meu querido Muito obrigado Meu querido Kleber Como sempre Meu amigo de sempre Valeu valeu Vamos dar um tchau Para a galera Tchau Tchau Valeu gente Obrigado aí Até a próxima Valeu Tchau